Vitor, um grande jogo, jogo pegado, perdão, fome normal 7x6, aí na prorrogação, virando aí 3x1, e agora esperar aí essa grande final aí, Palmeirinha, ou vencer o Debeco, vai dar um grande jogo, né? Pois é, ganho e jogo, cara, o que vier ali vai ser forte, não tem jogo ganho, primeiro jogo 7x3, o time deles tá um pouquinho perdido, mas o time deles é muito bom, muito bom mesmo, tá aí, venceram lá no tempo normal e saíram ganhando na prorrogação aí, cara, o nosso time é de garra, sempre foi, time de garra, time de raça, e fomos lá e conseguimos virar o joguinho aí. E você aí correndo muito, fazendo gol hoje, ou sendo o cara do jogo e fazendo, marcando gol na súmara? Pois é, fazia hora que não fazia gol aí, minha esposa e minha menina pedindo gol aí, eu devendo, mas hoje graças a Deus eu fui abençoado aí, fiz 3, e abraço pra todo mundo. E agora fazer aquela resenha, porque agora a final promete. Nossa, vai ser outro jogo pegado, cara, e o nosso time vai, o time que vier aí vai, vai ter que ir só pra ganhar. Juliano, aí um grande jogo, o jogo pegado, vencendo aí, que o Doberto foi 6x3, aí agora passamos pra essa grande final aí, final promete, né, semifinal com o jogão, e agora final aí, Ripsul, que é o Flamirinho, vai ser um grande jogo, né? Isso aí, meu amigo Alencar, boa noite, parabéns mais uma vez pelo trabalho. Rapaz, né, já sabia que o jogo ia ser pegado, o time deles sabe jogar, tem bastante elenco, tem jogado, mas já sabia que isso é um jogo difícil. Mas graças a Deus aí, o time começou meio sonolento aí, quando a final foi acertando, encaixou certinho, a hora que a gente precisava era fazer gol, e aconteceu o resultado com o nosso belíssimo trabalho. E agora, preparar aí, quem fazer aquela resenha, né, como era essa vitória, porque a final agora promete, Ripsul, que é o Palmeirinho, né? Merecida, né, tá louco ali, cara, o Podias foi merecido, o time deles é um time muito bom, o time de pegada, vai ser uma grande final aí. E estamos aí, preparados, vamos conversar com a rapaziada, ver o que foi de erro hoje, mas próximo jogo aí na final aí nós vamos estar 100%. Tchau.